Um homem foi encontrado morto na Vila Formosa, em Itambacuri. A vítima foi assassinada a tiros na comunidade onde morava. Polícia suspeita de crime por vingança. E o Fantoni complementa a informação que se sabe até agora, hein, Fantoni? Muito bem, Nicolmes. Até dá uma ajeitada no cabelo aqui pra poder passar essa informação. O que que acontece? Primeiramente, nossos sentimentos aí, a família do Ailton Alves Pereira, de 41 anos, ele que foi assassinado na rua Expedito Ferreira, na Vila Formosa, na periferia de Itambacuri. Segundo informações, ele estava dentro de casa, acompanhado evidentemente da sua companheira, quando uma pessoa entrou no imóvel e, em princípio, armado, anunciou um assalto. Mas, ao perceber o Ailton, ele efetuou vários disparos de arma de fogo que tiraram a vida da vítima. Segundo a perícia, em torno de 20 perfurações no corpo da vítima. E, em seguida, o suspeito fugiu, não foi identificado. Aí, a pergunta é a motivação do crime. Bom, o Ailton, ele é egresso do sistema prisional, estava em liberdade. Então, imposta pela justiça. Mas, segundo informações, tinha algumas violações dessa condicional. E há uma suspeita também, Nicomédius foi passado para a polícia, de que ele poderia ser, ou pode ser suspeito, de alguns outros delitos na comunidade onde morava. E alguém insatisfeito com isso pode ter planejado e executado esse crime, tirar a vida dessa pessoa, desse senhor. E agora, Nicomédius, vamos aguardar aí para ver o desdobramento dessas investigações com a delegacia de Itambacuri, para saber quem e se é realmente esse, ou se são realmente esses os motivos de terem tirado a vida desse cidadão. Nicomédius. Passo para Itambacuri, né, Fantônio? Vingança, né? É, sabe que vingança é um prato que se come frio, cruz credo. Pessoa menos, está despreparado lá, menos espera. Chega alguém lá e vem cobrar uma conta, cruz credo. Meu Deus. E, Fantônio? Fantônio, vamos mostrar uma reportagem agora, repercutindo agora até o Flotone. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui.